Salve, salve, rapaziada! Antes de começar esse videozão aqui, meus parceiros, venho novamente falar pra vocês aí da Blaze, certo? A Blaze, pra quem não sabe, é o site top 1, tá aí estourado no mercado. É um site que eu gosto de me divertir e fazer um extra, certo? Rapaziada, lembrando, sei que vou fazer um cadastro aí, não se esqueça de colocar o meu cupom do A46 pra poder te dar um bônus aí no seu depósito, fechou, meus parceiros? Chega aí comigo, a gente vai brincar aqui, olha o crash, rapaziada. Crash, pra quem não sabe, ó, esse gráfico vai subindo. O gráfico vai subindo, tá vendo? O crashou ali, a gente tem que retirar o dinheiro antes desse gráfico crashar, certo? Vai tá com a banca alta, vamos colocar 2 mil, vamos começar. O bagulho tem que subir depois de 2.0, papai, fazer a meta. Ó, o gráfico vai subindo, meu dinheiro já tá subindo, rapaziada. Já tá em 2.500 reais, 2.700. Chega aí em 2.0, papai saca e já faz a meta do dia. Vem o 2.0, papai, ficar feliz hoje. 2.0, 2.0. Ah, meus parceiros, se liga, tirando 2.11, o saldo do papai agora, saquei 4.220 reais, meu saldo é de 8.535. Rapaziada, sei que vou fazer seu cadastro, não se esqueça aí de colocar o meu cupom da A46. pra te dar um bom no seu depósito aí, certo? E lembre sempre de brincar com consciência aí, fechou, meus parceiros? Vambora pro videozão e mais. Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, papai que se abençoe o rolê, fio, fio. Nada de mal não vai acontecer, mano, mostra o sol na cara. Tem moto, hein, fio, tem moto, hein. Gostei de mente, hein. Vambora, fio, tamo com a Meduque hoje de novo. Marcha. Isso aí é doido, fio, tem moto hoje, hein, mano. Marcar ali, rapaziada, 4.26, fora que eu saio, tô sem retrovisor, é mal ruim de ver, mano. Cachorrinho atravessando a rua. Só as trocadas no Kik. Rapaziada, quem não for esquecido do canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino, meus parceiros, pra chegar as notificações. E marcha no que é. MT-Zone é bike, hein. Cê tá doido, fio. Firmeza? Firmeza? Baixa, baixa, ó. Similzona? Já avisei o parceiro ali que o escape tá com fogo, ele falou que quebrou, acho que o suporte da... escape. Puxa louco, os caras já começam no procedimento, fio. Fala comigo, Meduque. Tá doido, fio. Fala chavizeira, mano, que é muita poeira, fio. Chama no Grauzão com a MT? Tá doido, fio. Chegando é nada, velho. Mó sol na cara, mano. Paseiro, se é ruim pra vocês que estão assistindo o vídeo, imagina pra nós estar aqui. O escape deve ter quebrado lá embaixo, mano. Vem, ó, deve ter quebrado lá embaixo, mano. Deve ter quebrado lá embaixo, tá balançando muito, mano. Ele é perigoso, né, zoar. Porque esse escape, rapaziada, ele é preso nas quatro saídas e tem um suporte bem no meio do quadro, onde ele é preso. Aí, a Zé do peão. O parceiro tá cornetão também, novinho, mano. Rapaziada, é o seguinte, quem não acompanhou o sorteio da Hornet, fechou? Tá lá no meu perfil do Instagram, eu deixei nos destaques. Tudo certinho lá pra vocês, mostrando, resultado, número da Loteria Federal, número do ganhador. A moto saiu pro Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o bairro do menino que ganhou é São Gonçalo. E ele preferiu a grana, fechou? Já foi pago, foi pago na hora. E quando é assim, o ganhador prefere a grana, a gente precisa vender a moto, né, rapaziada? Pra rebouar o dinheiro que a gente paga pra ele. Então, o Hornetão foi embora. Certo, meus parceiros? Já aguarda o troco do pão aí, vou mandar a CB Twister pra vocês, 0KM 2023. Já separo o troquinho do pão e vamos de marcha. Muito giro, né, fio? Muito giro, muito giro! MT-03! A 09 aqui da Zaldana Verde, bonita, hein? Cê tá doido, Percival! É, nessas quebradas aqui, ó, tem que ficar, esperte que o comboio se perde. Tem o comboio acelera, aí tem uns que não acelera. Aí a Z, ó. Esse pá ali já morreu. Esse pá não, né? Certeza. Aí o comboio se perde todinho. Aí não dá. Não dá. Vai, fio, vai, fio. Ah, o comboio se perdeu, rapaziada. Aí é osso. Era o quê? Viatura? Era viatura? Era viatura? O Orlando deve ter visto que era, ele tava lá na frente. Ah, o bagulho agora é puxar, né? Sentido Raimundo agora, né? Sentido Raimundo. Ah, tem um bonde vindo, tá suave. Nossa, chegaram roncão ali, mano. Baixar a chave zeirinha, né? Evitar sujeiro nos olhos. Oh, che amat faca, rama, mano. Ah, o bagulho agora, mano. Oh, o bagulho agora, mano. Estou ficando em cerca de uma viatura Neutrinho Água na pista é perigoso Água na pista é perigoso É perigoso Água na pista é perigoso Rapaziada que não segue a gente no Instagram Tá perdendo conteúdo Tá perdendo a ação Que eu já falei pra vocês uma vez A gente manda conteúdo diferente do que daqui Então se é que não segue a gente lá Já dá essa força Chega lá pra fortalecer E vambora O radarzinho aqui é de frente se eu não me engano Isso mesmo é de frente o radar O radarzinho aqui é de frente se eu não me engano Tá desfalcado Já vendo o neutrino Já vendo o neutrino Não entende nada Agora que eu vi Ó o bagulho de esticador Esse ano saiu assim O bagulho de esticador Tá solto rapaziada A coroa tá fazendo ele girar Tá solto rapaziada Tá solto rapaziada Choveu né Esse ano saiu assim Olha só Tá ok Vixe O parceiro caiu Poxa a fita Suave, isso é uma chocona, um graça adeus A Máximus, a vida pegando hoje, hein As mãos ficavam tudo pretas, vambora, fio Como ele tá vindo Só usando a cara jodia, hein Jodia, velho Tigerzão, Tigerzão Chamou no pisca Chocou, vamos lá pro Renéu, né Fazendo, é mó ruim andar sem retrovisor, mano A Máximus, a Máximus, a Máximus Esse sal não ajuda, velho, dá pra enxergar nada Olha o comboio aí, ó Já empica nesse aí também, já vamos voltar Vai, desliga o berço Vai, desliga o berço E aí 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 A moto vem pulando, hein? Calma, Bebelas, vai te ocupar o carro de louca Que susto, mano Achei que era um ursinho de pelos da menina Achei que era um cachorro que ia cair no chão Se acalma, Bebelas As mina vem a meio duque, filho Se assusta Se treme Se molham Volta pro pão, carne louca Esse gordão é engraçado Calma, Bebelas O combo já tava na frente, não pode ficar andando devagarzinho não, mano O combo já tacou, não acho, lá pra frente Cê tá doido, fio Rapaziada, de coração mesmo, mano Eu ando com essa moto aqui com receio, mano Com medo, tá ligado? Não é ruim andar assim, mano Pra que a nossa antiga igreja Como o pai tocava o bagulho Travava o mundo Pulava a calçada A manutenção A variante em menos Puxa O que tava lua Asterbava o bombo Asterbava o problema Asterbava o limothrlast Asterbava Asterbava o globo Puxa Asterbava o globo Asterbava o locomotividade Asterbava o descoi Asterbava o piloto Asterbava o Asterbava o salbava Tutu das normas HB20 jogando pra cima da mão, jogar pra cima de mim é saindo prejuízo, vamos fio, vamos Tá passeando no comboio véi Você tá doido fio, vambora Rapaziada, eu vi no vídeo aí, mano Na hora que eu falei, foi a hora que o bagulho tinha caído, eu nem pensei nisso, sério Faz uma semana já, eu vi onde caiu, mas pra achar é difícil, né Vamos beber ela Vou jogar Fio 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 Oi Cardiari, isso é calçado, tamo junto nos parceiros Fala Pomego! Fala Pomego! Fala Pomego! Então rapaziada, o bagulho tinha caído nessa rua aqui ó, que ainda vai entrar Agora pra achar tinha que vir com o carro, agora na hora do comboio não vai dar pra procurar não Vou procurar por aqui ó O parceiro Maguinho fez meu carro desenrolado bicho aí Agora não vai dar pra procurar não rapaz, mas tava por aqui Vamo! Estamos com o goi da porra vindo ainda mano Vamo bebelas! Viu? Fala pra vocês, os montinhos que tu mutou é 160 viu? Pensa nosso motinho boa! E barulhenta! Aí eu falo ó, o comboio vem devagar A sorte é o que? Tem um comboio vindo aqui também entendeu? Entendeu? Será que o motor entrou pra cá? Sei não hein! Já tem um comboio vindo aqui Pouco cara! O carro já deu um salve tamo junto! É tu! É tu! É tu! Tá! Se o fogo tá moiado, não tem que voltar, né? Boa,ita! Tchuuu E aí, subem! Os parfões são claras, né? É que os caras voltam no monte de espera, rapaziada Aí as vezes o comboio acaba se Se batendo Todo mundo Colocadinho ali da hora Vamos jogar, meus parceiros Mostra no que é Solzão na fuça, rapaziada Vou encerrar o videozão por aqui, certo? Mandar o outro lado de sequência pra vocês, meus parceiros Fechou? Então é isso, você que não for inscrito no canal Se inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações Só agradece Tá acompanhando até aqui Tamo junto Tchau 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 É nóis